A gente vem trazendo aqui uma série de prisões e apreensões que a polícia vem fazendo combatendo o crime organizado que tem como foco o tráfico internacional de drogas. E aí, olha só essa operação que foi desencadeada hoje pela manhã, faz parte de uma investigação que já vem acontecendo há muitos meses, desde 2019, por exemplo, quando se teve os primeiros indícios. Mas em 2021 para 2020, perdão, 2020 para 2021 foi ganhando força por conta de uma grande quantidade de imóveis de alto padrão e carros de luxo que foram sendo adquiridos por pessoas suspeitas e que são investigadas de fazerem parte de uma célula criminosa que envia drogas para fora do país. Sabe o que eles fazem? Eles usam, inclusive ontem a gente até mostrou uma história muito parecida aqui, mas a quantidade era muito pequena se comparada às outras apreensões que a Polícia Federal já realizou. Eles usam os containers que estão nos portos para colocar essas drogas sem que o exportador saiba e aí mandam essas drogas para fora do país. Bélgica, Espanha, Itália, Portugal e por aí vai. Bom, a polícia, sabendo dessa operação que começa aqui no Brasil e que segue até a Europa, continuou monitorando essas organizações criminosas e chegou até um fator interessante. E a Polícia Federal identifica, então, algumas pessoas que são suspeitas de fazer a lavagem do dinheiro adquirindo imóvel de alto padrão. Teve o caso daquele sujeito preso aqui em Santa Catarina, ele e o irmão que eram do Rio de Janeiro e compravam imóveis em Itapuá. Teve recentemente uma outra prisão que nós mostramos de indivíduos que investiam em imóveis de alto padrão no estado do Paraná e também aqui em Santa Catarina. Então é uma forma que o crime organizado tem de comprar esses imóveis usando o dinheiro ilícito dessas transações de tráfico de drogas para poder lavar o dinheiro. E aí para poder esquentar, alguns carros de alto padrão também eram adquiridos e revendidos em uma revenda multimarca de veículos de luxo. Tudo para poder tentar explicar a origem do dinheiro, até porque no balanço fiscal precisaria incluir um pouco ali da tributação paga para poder não chamar tanto atenção. Só que não deu certo o plano. E aí a polícia vai para cima para poder prender esses suspeitos que faziam parte dessa organização. A operação contou com mais de 400 profissionais, entre policiais federais, policiais civis e agentes da Receita Federal, que chegaram até alguns nomes, depois de uma ampla investigação, de pessoas que fazem parte desta organização criminosa. Que a polícia acredita não ser apenas uma organização, e sim braços de uma grandiosa organização. Inclusive, uma apreensão grande de documentos, foram mais de 30 mandados de prisão e mais de 80 mandados de busca e apreensão cumpridos. É uma reportagem bastante complexa, um levantamento feito pelo nosso departamento de jornalismo, que apurou essas informações junto a todos os profissionais envolvidos nessa grandiosa operação. E você vai assistir agora com a gente aqui na Tribuna do Povo. Mas eu chamo a sua atenção para prestar muita atenção nos detalhes, para você poder entender como que esse esquema funcionava, porque é bastante complexo. Olha só. Na mira da polícia, a organização criminosa que ostentava uma vida de luxo, paga pelo tráfico de cocaína. Os valores movimentados são inimagináveis. Dinheiro em contas bancárias, aplicados em ações no mercado financeiro, em empresas do setor imobiliário e transformado em bens, como aeronaves, embarcações, armas de grosso calibre e imóveis de alto padrão. Uma verba extraordinária foi bloqueada. Um bilhão de reais. As investigações da Polícia Federal apontam que a organização criminosa montou uma complexa estrutura logística para enganar a fiscalização. A droga aqui no país circulava em pontos estratégicos do tráfico e ainda era preparada para envio ao exterior. A carga era escondida em contêineres e também em compartimentos submersos de navios. Grande parte da droga era descarregada em portos da Europa. A maioria delas saía do porto de Paranaguá, no Paraná, local escolhido pelos bandidos para ser peça-chave do esquema. A Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Civil do Paraná deflada na data de hoje a Operação Daufal, que tem como objetivo reprimir e desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico interestadual e internacional de droga. Estão sendo cumpridos 30 mandados de prisão preventiva, 87 mandados de busca e apreensão. É fruto de um esforço conjunto de equipes altamente competentes e dedicadas das três instituições. Com a deflagração da operação, iremos agora analisar se todos os investigados possuíam fonte de renda lícita para aquisição de vultoso patrimônio apreendido na data de hoje. Os planos do crime organizado começaram a ser descobertos após a prisão de um chefe do tráfico de drogas. Esse indivíduo estava foragido desde 2016 e foi preso em 2021 em uma clínica de cirurgia estética em São Paulo. Durante as investigações, constatou-se também que, além de atuar no tráfico interno e em outros crimes com homicídios, esse indivíduo também atuava no tráfico internacional de drogas, desencantando um trabalho em conjunto entre a Polícia Civil do Paraná e a Polícia Federal. A polícia se surpreendeu quando descobriu o quanto a operação da organização criminosa estava orquestrada e ramificada. A atuação acontecia no Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, em Goiás, São Paulo e Santa Catarina. Durante as investigações, foi constatado que as lideranças dessa organização criminosa tinham como principal esquema financeiro para ocultar e dissimular a coincidência ilícita dos recursos oferecidos no tráfico internacional de drogas, justamente o investimento no setor imobiliário do litoral de Santa Catarina. Nesse contexto, foi constatado que, com a conivência das empresas do setor, construtoras e empresas do ramo imobiliário que foram alvo da ação de hoje, essas lideranças da organização criminosa estavam com esses recursos do tráfico internacional de drogas, custeando a aquisição de apartamentos de alto padrão e também financiando construções e empreendimentos imobiliários no litoral de Santa Catarina. A Receita Federal irá analisar ainda, em conjunto com as Polícias Civil e Federal, se os proprietários de construtoras e incorporadoras contribuíram para a ocultação da propriedade de bens de fato adquiridos com recursos ilícitos. A operação já conseguiu apreender mais de 5 toneladas de cocaína. O objetivo agora é asfixiar os cofres da organização criminosa, além de identificar e prender novos suspeitos. Agora, como é que esse material chega até o porto e vai parar no container? Quem é que facilita? Quem que é o infiltrado? Olha, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que fica em São Paulo, um dos maiores que existem no mundo, tamanha quantidade de voos que saem dali e aterrissam ali, registrou recentemente uma organização criminosa infiltrada entre a empresa responsável por distribuir a logística das malas. O caso ficou muito conhecido porque recentemente duas brasileiras foram presas na Alemanha, porque as malas delas foram trocadas. A gente falou sobre isso aqui, até o jornal da Record trouxe em detalhes, o Domingo Espetacular fez uma reportagem exclusiva. Mas aí eu te pergunto, e aqui, vamos falar da nossa região, aqui onde estão os nossos portos, como é que a polícia vai agir para poder descobrir quem são essas pessoas infiltradas? Porque a empresa que contrata os seus funcionários para prestar serviço, ela não tem muitas vezes o histórico dessas pessoas, por isso é preciso ser feito o monitoramento através das câmeras que registram essa movimentação. Quem é que abre esses containers para colocar esse material, para esconder ali? É isso que a polícia precisa descobrir. Quem é essa pessoa? Ou quem são essas pessoas? Porque para se ter uma facilitação dessa, gigantesca, porque é uma quantidade absurda de drogas que entram e saem, e a maneira como isso é acondicionado nestes containers, não tem outra explicação, a não ser uma própria pessoa que faz isso. Não é uma distribuição eletrônica. O guincho, o guindaste ali que faz a movimentação do container, ele pega esse material, coloca no navio e ele vai embora. Ou muitas vezes em um caminhão e ele vai embora. Agora você imagina, até uma pessoa inocente pode ser presa. E se no meio do caminho, um caminhoneiro é abordado para uma fiscalização na rodovia, como é que ele vai explicar que aquela mala não foi ele que colocou? Olha aí, o agente faz a abertura do container, o material que seria levado embora está ali, naqueles pallets, e acima, a maleta de droga. Olha a quantidade de droga. E aí eu te pergunto, você já parou para pensar que um pai de família inocente pode ser preso? Indevidamente? Porque até ele conseguir explicar, até ele arrumar advogado para provar sua inocência, ele pode ficar muitos dias preso ali. É claro que o tirocínio policial vai fazer uma avaliação imediata, ele vai para a delegacia, ele vai prestar depoimento, ele vai ajudar, ele vai ser questionado, ouvido, enfim. E aí, com base nessas informações, a polícia decide o que fazer com ele. Mas é uma ação atrás da outra que vem acontecendo aqui. E eu não canso de dizer, a nossa BR-101 é a maior rodovia translitorânea que existe no país. Ela vai de norte a sul do Brasil, ela cruza, ela atravessa por várias cidades. A quantidade de droga apreendida aqui nas nossas rodovias é gigantesca. A gente mostra quase que todos os dias. Então, eu vou continuar trazendo para você essas informações conforme nós formos recebendo essas atualizações.